Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Desejo que sim! Me chamo Alessandra, terapeuta, taróloga, guia espiritual e sejam todos muito bem-vindos ao canal Simpatia 100% Sucesso! Hoje eu trouxe uma simpatia, que é a simpatia da cebola. Vou ensinar hoje uma simpatia bem fácil de ser feita, porém bem eficaz. Se seu amado te fez chorar, te deixou, saiu de casa, se foi com outra ou com outro, você está aí na sua casa triste, está em depressão, desesperada, sem saber o que fazer agora, então faça, gente, faça essa simpatia para que esse homem ou essa mulher chora, chora de amor por você. Você vai fazer essa pessoa chorar dia e noite e se você se sente humilhada, agora é sua vez de dar o troco e dar o troco bem merecido para ele. Vamos fazer essa pessoa chorar e voltar de mansinho igual o cachorro comendo aqui, na sua mão. E como eu falei, essa simpatia é bem fácil de ser feita, pode ser feita qualquer dia da semana, qualquer horário, por homem ou por mulher, qualquer lua, independente da lua que esteja agora, pode estar fazendo. O que você vai precisar é a metade de uma cebola, qualquer cebola que você tenha na sua casa, a roxa, a branca, a amarela, o que você tenha. Vai cortar porque vamos precisar somente da metade de uma cebola. E a todo momento, fazendo esse ritual, você vai colocar aquele sentimento que a pessoa vai te pagar. Todo esse sentimento que você tem agora, tristeza, chateada, está em depressão, se sente ruim, bota, bota nessa cebola, converse com a espiritualidade. Não tem nenhum problema você conversar com a espiritualidade de luz. E fale o seu desejo, o que você sente, se expõe, tudo, se expõe o seu desejo. Você quer que a pessoa pague o que ela fez, que chore, que sofra e também vai trazer de volta essa pessoa. Se você ainda ama essa pessoa, ok? Então fale que você quer trazer de volta, rastejando essa pessoa, para que essa pessoa te pida perdão por tudo que te fez. Então, ela é muito fácil de ser feita. Vamos fazê-la, precisa de metade de uma cebola, de uma faca. Você precisa de fazer dois cortes, um aqui e o outro aqui. E o corte não chega até o final. É só mais ou menos assim, porque você coloca um papelzinho dentro. Vai colocar um papel dentro, com o nome da pessoa. Assim, deixa um buraquinho assim, a abertura. E os dois papeizinhos assim, mais ou menos desse tamanho. Você vai escrever o nome do abençoado ou da abençoada. Vai escrever a lápis. Tem que ser com grafite, a lápis, o que seja. Não pode ser a caneta. Vai escrever o nome completo. Nome do amado nos dois papéis. Não precisa de escrever o seu nome. Não, não precisa mesmo. Não nesta simpatia. Se você tiver, coloca aqui a data de nascimento da pessoa. Ou somente o nome mesmo. Dê preferência para o nome completo. Se você não sabe o nome completo, bota mais energia. Pensa na pessoa. Traz a energia da pessoa até aqui. Você vai dobrar esse papel quantas vezes você queira. Estou dobrando três vezes. Sempre virado para você. Então, você vai colocar na abertura da cebola o papelzinho lá dentro. Botando energia, gente. Bota energia. Tenha fé. A pessoa já vai vir rastejando. Pedindo perdão por tudo que fez. Aí, colocou direitinho. Você precisa agora de um potinho de plástico ou de vidro, de porcelana, o que você tenha. Com água. Com água mais ou menos assim. Porque você vai ter que emergir a cebola na água. E vai colocar açúcar. Ela subiu, não tem problema nenhum. Vai colocar três colheres de açúcar. Bem cheio. E a todo momento mentalizando no seu amado, seu amado, sofrendo de amor, chorando e voltando, rastejando atrás de você. Depois de ter feito isso, você vai segurar o potinho com as suas mãos. Eu não vou segurar porque vai atrapalhar aqui na hora de filmagem. E pessoal, quero agradecer a cada um de vocês pelo like, pelo apoio, pela confiança. Fico muito feliz pelos testemunhos que venho recebendo no canal, pelo e-mail, pelo WhatsApp também. E se você precisa de alguma simpatia mais forte, me envia uma mensagem me contando o seu caso. Porque cada caso, gente, é diferente. Talvez o seu amado precise de um simples adoçamento ou algum ritual mais forte. Então, vou deixar aqui abaixo o meu site com alguns rituais e valores. E também no Instagram sempre estou colocando promoções de rituais para abrir caminhos, para trabalhos, concursos. Rituais para o amor, adoçamentos, puxamentos, blindagem, de todos os tipos. Então, não se limita somente nesses rituais das fotos que eu coloco. Tem muitos outros, é que cada caso é um caso. Então, voltando aqui na nossa simpatia poderosa, onde você vai conseguir fazer esse homem chorar, sofrer e te pedir perdão para voltar. Pedindo perdão e pedindo para voltar com você. Então, depois de ter feito isso, você vai segurar esse potinho. Se você quiser, você pode colocar uma toalha em cima, ou colocar um plástico, uma tampa, um piso, o que você queira. E também pode ser um potinho, aquele de conserva também, se a cebola cabe dentro dele. E poder tampar. Não tem nenhum problema tampar o potinho. Você vai segurar e vai firmar as seguintes palavras. Espiritualidade do mesmo jeito que fulano, se vai falar o nome dele, está me fazendo sofrer de amor, ele vai sofrer o dobro. Vai chorar de dia e de noite. Vai vir rastejando a mim e me pedindo perdão. Vai repetir três vezes. Espiritualidade do mesmo jeito que fulano está me fazendo sofrer de amor, ele vai sofrer o dobro. Vai chorar dia e de noite. Vai vir rastejando a mim e me pedindo perdão. Então, você vai pegar o potinho. Vai colocar por três dias, três noites, debaixo da sua cama. Ou, se não pode, debaixo da sua cama. Do lado da cabeceira ou mais perto de você. E no quarto dia, você vai pegar o que está dentro. Vai pegar a cebola com a água. Você vai até a natureza. Pode ser no seu quintal. Se você tem um quintal bonito, arrumadinho, pode jogar lá o de dentro. Ou em uma planta, um mar, um rio. Alguma natureza que toque o seu coração e você queira despachar, despacha ali. Pode ser aos pés de uma árvore também. Aos pés de uma árvore é muito bom. E o potinho você leva para a sua casa novamente. Se você preferir, pode estar jogando fora ou pode estar reutilizando. Só lavar com água e sabão. E a todo momento, você pode conversar com a espiritualidade e falar o seu desejo, o seu problema, o seu desafio. E como você pode resolver. Então, meus amores, esta é a nossa simpatia de hoje. Espero que tenha gostado. Desejo muitas bênçãos e sucesso para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima simpatia.